Olha, na próxima sexta-feira, a Teresina vai receber um mutirão de cirurgias, consultas e exames vasculares. A ação da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular vai acontecer no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, onde está a repórter Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Bom dia mais uma vez, Tiago, a você e a todos. Os olhos, as senhas para esse atendimento já foram esgotadas. A ideia é atender quase 300 pessoas. São 250, além de outras 40 pessoas que já estavam na fila de espera por uma cirurgia. O atendimento será na próxima sexta-feira, dia 30, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, aqui no Hospital Universitário. O público-alvo desse atendimento são pessoas que apresentam normalmente má circulação nas pernas, nos pés, dores, inchaços também, além de varizes. A ideia é justamente prevenir as doenças vasculares. Vale lembrar, a ideia é reduzir essa fila de espera e tratamento no Hospital Universitário nessas áreas, prestando informações sobre essas doenças e também as formas de prevenção e os cuidados que a população deve ter para reduzir as doenças vasculares, como as varizes, por exemplo. Além da trombose venosa profunda, que nada mais é do que a formação de coágulos dentro das veias, prevenção também contra o AVC e a doença arterial periférica, que é o estreitamento das artérias, que alimentam as pernas e braços e acabam reduzindo a circulação. Portanto, você que está em busca de tratamento e também de muita informação sobre o assunto, na próxima sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, aqui no Hospital Universitário, esse atendimento que é prestado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Tchau, Tiago.